Prejudica muito, André, aquecimento, até a própria disposição pra vir pra pista, sabendo que tá chovendo? Por mais que você tente aquecer, por mais que você tente coordenar, a hora que você tira a roupa, na hora de entrar no bloco, bate esse vento frio, isso faz com que você tenha uma perda de aquecimento muito grande. É, acaba tornando as provas meio que imprevisíveis. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter o 110 com barreira, e o grande nome dessa prova é o cubano, Dairon Robles, e a gente não vai ter certeza se ele vai conseguir fazer a sua melhor performance, então acaba nivelando um pouquinho por baixo. Questão de pista pesada também, né, Lauter? Michael Robertson. Tem a impressão que ele fez a melhor marca, ele chegou bem pertinho ali dos 60 metros. O record dos Jogos Pan-Americanos é Luis Mariano Delis, um cubano que em Caracas 83, fez 67 metros e 32, e o americano faz 59 e 24, é a melhor marca do momento. É, e bem interessante ele conseguir fazer essa marca, dando apenas dois giros, né, pra fazer o lançamento. Chegar perto dos 60 metros. Lançamento do disco, que em Santo Domingo 2003, foi vencido pelo canadense Jason Tux, que fez 63 e 70. Tivemos no segundo lugar e no terceiro, dois cubanos em Santo Domingo. Frank Casanhas e Oloy Martinez ficaram com prata e bronze em 2003. Este é o último dos 11 inscritos a fazer o seu primeiro lançamento, Adam Kuehl. Um pouquinho antes dos 55 metros ali. É, e ele que tem como melhor marca quase 10 metros a mais do que isso. Foram 55, tem 64.98 metros. Estados Unidos, que dominam essa prova nos Jogos Pan-Americanos. O americano, inclusive, queimou a sua marca, já que não ficou satisfeito com ela. São 10 medalhas de ouro, 6 de prata e 4 de bronze dos Estados Unidos ao longo da história, nesta prova nos Jogos Pan-Americanos. O Brasil nunca conquistou uma medalha no lançamento do disco. Você está vendo aí o céu nublado, uma névoa úmida, garoa, que às vezes se transforma em chuva. Um ventinho, não está ventando forte, mas é um ventinho suficiente para incomodar e certamente para causar uma sensação térmica de temperatura mais baixa neste momento. Vamos mostrar então o resultado final dos saltos ornamentais. O João Guilherme vai nos trazer as informações. Boa tarde, João. Leite. Muito obrigado, João Guilherme, que esteve acompanhando aí o desempenho das meninas do Brasil nos saltos ornamentais. Aqui nós já vamos iniciar a segunda rodada, segundo arremesso, segundo lançamento para cada um dos atletas aqui participando da prova do disco. E aí o torcedor se ajeita como pode, né? Usa o guarda-chuva, a bandeira vira capa, vira agasalho, para se proteger aqui no Engenhão neste sábado. De temperaturas muito baixas, praticamente em todo o Brasil, né? Da região sudeste para baixo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nas regiões mais altas, tem tido temperaturas negativas, inclusive, nesses últimos dias. Está aí o atleta Adanson, Shalow. Shalow. Ele que é de São Vicente e Granadinas. Primeiro lançamento dele, ele fez 50 metros e 61 centímetros. Ele vem para a segunda tentativa. O grito é forte, mas o disco não foi tão longe assim. Adanson, Shalow. E São Vicente e Granadinas, fazendo o seu segundo lançamento. E ele queimou também. Ele não pode pisar ali fora do círculo, mas quando ele mesmo percebeu que o lançamento não é bom, ele próprio vai lá e queima, né? Muitos atletas fazem isso. Daqui a pouquinho vai começar o salto com vara, que também terá participação de dois brasileiros. O João Gabriel Santos Souza, Fábio Gomes Silva. Brasileiros que estão ali no aquecimento já, já. Essa prova que deveria ter começado às 3h30 e foi postergada um pouquinho. O horário, pelo menos por enquanto, programado é de 4h da tarde. Daqui a pouquinho. Jason Morgan, da Jamaica, faz o seu segundo lançamento. Ele queimou o primeiro. E o segundo saiu muito ruim. Bem ruim mesmo, né? Ele se encarregou de pisar ali também. Queimar o seu lançamento. E o Brasil acaba de conquistar mais uma medalha com o campeoníssimo Robert Scheidt. Na classe laser da vela, medalha de prata para o Robert Scheidt. Portanto, é mais uma medalha para o Brasil. Medalha para o Robert Scheidt. Nosso multicampeão, né? Que agora está ganhando também na classe star, né? Ganhou tudo o que era possível ganhar na classe laser. Aos pouquinhos está migrando para a classe star e ganhou já, inclusive, o campeonato mundial, né? O homem é fera mesmo. Mas aqui no Rio foi difícil, foi uma semana complicada, né? Faltaram ventos. Não foi uma semana boa para os velejadores. Uma entrada de uma forte vento fria também, que trabalhou bastante. O argentino Germán Lauro, pela segunda vez, ele quase acerta os fiscais aqui, que ficam esperando o disco cair. Na primeira, o rapaziada teve que sair correndo. E nessa, de novo, o disco do Germán Lauro. Saiu do setor de queda, então não adianta nem chorar. Não é válido. As duas ele conseguiu mandar para fora daquele cone, né? Uma linha que parte de cada lado, exatamente da área onde eles ficam ali para lançar. Repara ali, essas duas linhas brancas, né? Que abrem um enorme cone ali na frente da área de lançamento. A partir do círculo do disco, né? Que tem dois metros e meio de diâmetro. E essa é uma imagem legal, Lauter. Esse carrinho aí de controle remoto serve para quê, Lauter? Para trazer o disco, implemento retornado aos atletas via carrinho elevado. Elétrico para tornar mais seguro esse processo, né? Agora que os fiscais fiquem de olho com... Foi o argentino ou foi o jamaicano? Então foi o argentino que lançou as duas para fora. Carrinho movido a contato. Pilotado ali por controle remoto, né? Ele vai e volta para não ter que ficar um cidadão indo e voltando carregando os discos. De volta, o carrinho se encarrega de levar. Essas provas de lançamento e arremesso oferecem muito risco para os outros atletas. Se eu não me engano, até a Yasso entrou com o pedido de que os atletas não realizassem, por exemplo, o salto em distância, o salto triplo no mesmo horário dessas provas. Porque, eu não sei se você viu, Lauter, cerca de mais ou menos um mês atrás... Tem mais ou menos três semanas, nós estamos cobrindo essa prova ao vivo, quando aconteceu a quase fatalidade do lançamento de um dardo que pegou um saltador francês. Exatamente. Que tinha acabado de fazer o salto dele, o salto em distância, e acabou muito ferido. Bom, nessa passagem, todo mundo queimou, né? Nós já vimos aí o Rico Woolery também queimou, da Jamaica, e agora o brasileiro Alessandro Rosa. Costa Rosa que vai para o seu segundo lançamento. O Costa que treina em Presidente Prudente. De novo, o lançamento não é bom. Seu vizinho lá em Presidente Prudente, é isso, André? É meu vizinho, um grande amigo lá. Um outro problema que... Está dando certo. O que deve estar acontecendo é que também, com a chuva, eles têm que enxugar muito o disco. Porque ele depende da fricção dos dedos para dar o giro final dele e o ângulo correto. E isso não está acontecendo direito. 39 e 15 foi a marca de registro ali. Certamente, por mais que o cidadão passe uma toalha, como ele está indo para lançar embaixo da água, deve ficar molhado, úmido, na melhor das hipóteses. E é duro ele ter o contato como ele gostaria com o disco, né, Láudio? Exatamente. Agora, a partir do terceiro lançamento, vai haver aquela triagem, né? Ficam os oito melhores, então é bom os atletas começarem a não queimar propositadamente os lançamentos. Podem ficar fora da segunda metade dessa prova. Nessa passagem, por exemplo, só o brasileiro conseguiu ter o registro de marca. Os outros quatro que vieram antes, todos queimaram. Agora nós vamos acompanhar o colombiano Fulian Enrique Angulo. Certa de 27 anos da Colômbia. Também saiu. O outro que foi fora. Está muito difícil dominar o disco na saída dele do contato com a mão. Também escapuliu a ilha da área de lançamento, caiu fora, também queimou. É, os lançadores não estão muito felizes hoje não, hein? A condição realmente não deve estar boa com essa garoa que está caindo aqui no engenhão. E a sapatilha que eles usam para praticar o seu esporte, né, as suas competições, a parte de baixo, a sola dela é muito lisa. Para facilitar os rodopios, né, para facilitar os giros. Então deve estar escorregando muito. Contrário dos corredores, por exemplo, que tem para fixar, né, para prender no chão. Essa ele tem que conseguir deslizar. O Cubano consegue agora um arremesso que ultrapassa ou chega em cima ali dos 55 metros. O repórter Bruno Cortes tem informações da vela onde agora há pouco o brasileiro Robert Scheid ganhou medalha de prata. Boa tarde, Bruno. Esse bronze, mais um bronze na Lightning. Vamos ouvir aqui agora a Adriana. Realmente ele mereceu aqui. Ele merecia muito essa medalha. Você sai com medalha de bronze, agora sai de uma regata vitoriosa. Quer dizer, um bronze com sabor de ouro. Com certeza, porque eu estava em quinto e eu pude ficar em quarto sem medalha e conseguir um terceiro com um resultado que não tinha como só elas chegarem atrás. Tinha que ser argentino em quinto e a canadinha em quarto e eu ganhar. Era isso. Eu ganhei o bronze. Isso para vocês, a delegação brasileira recebeu a notícia do Robicat 16, a eliminação dos brasileiros. Já tinha um ouro garantido. É, eu me dei muita raça porque o baby, ele já foi meu técnico, ele me ensinou muitas coisas na vida e esse bronze também eu dedico a ele porque isso é um absurdo que aconteceu. Não é porque a gente é brasileiro que a gente tem que defender, mas a gente sabe que ele não está errado. Obrigada, Adriana. Parabéns pela medalha de bronze. A gente lembra que na classe de Robicat 16, os brasileiros Bernardo Arte e o Bruno Oliveira foram eliminados. Já tinha um ouro garantido, mas por causa de uma irregularidade, no topo do mar, foram penalizados e estão fora. Brasil, por enquanto, com uma prata e dois bronze na vela. A gente volta com você. Muito obrigado, Bruno Cortes, trazendo informações da Vela, que hoje tem as suas últimas regatas, enquanto nós mostrávamos aí o Ronald Julião, que também queimou o seu salto, o seu lançamento. Ele tinha feito 53 e 54 na primeira tentativa, mas nessa, você vê que ele ficou bravo. Ele está em quarto lugar, nesse momento ele é o quarto colocado com esse lançamento de 53 e 54. Quem vai para o lançamento agora é o Darius Slowick, o canadense, que é o segundo colocado. Ele tem o segundo melhor lançamento com 57 e 37. Você vê ali que todos eles sempre trazem o disco no meio de uma toalhinha, vão enxugando. E aí vem a sua segunda tentativa o canadense. Vamos! Atrapassa ali a marca do 55, entre 55 e 60, deve fazer uma marca parecida com a anterior, né? É, talvez nem chegue aos 57, mas... Os atletas do disco, eles estão sofrendo um pouquinho com o tempo. 56 e 71. Um pouquinho abaixo mesmo do que ele tinha feito na primeira. Ele que ocupa a segunda colocação, atrás apenas do americano Robertson, o Michael Robertson, que é o próximo no segundo lançamento. E ali o carrinho, indo para trazer mais um disco ali. Já já vai começar o salto com vara também para homens. Já foi feita a apresentação dos atletas. Prova que foi postergada aqui, atrasada em meia hora, mas agora já está tudo pronto lá para começar. Daqui a pouquinho, 4h20 da tarde, tem a final dos 110 metros com barreiras. Prova masculina que terá a participação do Anselmo Gomes da Silva, o brasileiro, na final. Passou para a final com o melhor tempo. Lançamento do Robertson, agora fica abaixo ali do 55. Ele que na primeira passagem fez 59 metros e 24 centímetros. E aí, como ele já tem uma marca melhor que essa, ele pôs o pezinho ali e inutilizou a marca. Vamos dar uma olhada no salto com vara, que vai começar neste momento. Os atletas já estão preparados. Já houve a apresentação oficial. O pessoal também preocupado com a garoa, com a chuva. Você já vê aí o chileno José Francisco Nava. É aquele que está colocado ali para o primeiro. E o sarrafo começa a 4h90. 4h90 e o americano Derek Miles, que seria o primeiro a saltar, preferiu não saltar nessa altura. Ele deixou para mais tarde. Aliás, ele já deixou essa e a próxima. Aí só para 5h20. A atitude que o Fábio Silva do Brasil também assumiu. Só começam os serviços a 5h20. E aí o chileno José Francisco Nava. De 24 anos, vai para a sua primeira tentativa em 4,90 metros. O salto com vara. Salto com vara, que é dominado quase que completamente pelos Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos. Só em 1979, um atleta canadense tirou o ouro dos americanos. E hoje à noite tem decisão da medalha de ouro no vôlei, torneio masculino. Aqui no Sport TV, a transmissão começa mais cedo, 15h para as 10h da noite, ao vivo. Brasil e Estados Unidos. Jogaço que você vai curtir decidindo a medalha de ouro do Brasil no torneio masculino de vôlei. Vamos voltar para o lançamento do disco, onde agora há pouco o Kilo dos Estados Unidos fez 53,43 como primeira marca. Ele que tinha queimado o primeiro. Aí o atleta de São Vicente e Granadinas, o Adelson. Shalow, vem para sua terceira tentativa. Lançamento melhor do que ele já tinha conseguido, mas ainda abaixo ali dos 55 metros. Mas também, será que tem um peimado, né? Tem um peimado. Impressão que o Shalow vai ficar fora da próxima parte. Você vê que ele ainda está em sexto ali, né? Como 50 e 61. A marca ainda tem a sexta colocação. As oito principais marcas passam para a sequência da prova e para o quarto lançamento. Agora o Jason Morgan, da Jamaica. Esse precisa fazer marca, né? Porque ele queimou as duas primeiras e ele não tem nenhum registro ainda. E ele é um atleta que tem marcas acima dos 60 metros, né? Tem de 62,95 esse ano. Não consegue passar de 52 metros. As provas em que são necessárias, principalmente a valência física, força, força dinâmica, força explosiva. No frio, tende a ter uma pequena piorada. O atleta não consegue manter o seu corpo aquecido e, por consequência, a musculatura aquecida para gerar uma contração e descontração rápida. 50 metros e 9 centímetros registrou aí o atleta da Jamaica. E aí vamos voltar para o salto com vara para a participação do brasileiro João Gabriel Santos Souza. Ele que é pernambucano de Recife, 1,82m de altura, 23 anos. É a primeira tentativa dele. O sarrafo está em 4,90 metros. Não conseguiu. É um salto não muito bom. A corrida dele não foi... Não atingiu a velocidade suficiente para passar os 4,90. É, dos que estão tentando em 4,90, ninguém passou ainda. O José Francisco Nava, o Dominique Johnson, de Santa Lúcia, e agora o brasileiro. Muito curto, muito curto mesmo. Quando a gente fala curto, não fala curto em altura, mas em profundidade. Talvez um pouquinho mais de velocidade ali, né, Lauter? Faltou velocidade mesmo. E a carinha de frio dele ali, pernambucano, sentindo o frio aqui deste inverno do Rio de Janeiro. Dá uma mexidazinha na marca. Cada um tem o seu ali, você viu, né? É, mas eu acho que não é essa mexidazinha na marca que vai fazer uma diferença muito grande, não. Se ele quer ganhar mais velocidade, talvez ele tivesse que trazer essa marca bem mais para trás. Javier Benítez, este argentino, é o próximo. Vai tentar a sua marca. Você vê que até o finalzinho eles ficam protegendo ali a vara, sobretudo onde eles vão segurar a vara, né? Exatamente eles ficam protegendo com a toalha ali, para diminuir o efeito da chuva, da garoa que cai aqui no Engenhal. A sarrafa ainda está sendo colocada ali no seu lugar, por isso o argentino vai mantendo o seu aquecimento. É, outra modalidade do atletismo que sofre muito com a chuva, eu solto com vara realmente. Eles precisam de tração, precisam de pegada ali, fica difícil, né? Magnésio, né? Para tornar essa aderência maior. E aí você vê, no chão da pista, como as gotinhas vão caindo. Hoje está com mais cara de São Paulo do que de Rio de Janeiro aqui, com os jogos pan-americanos, né? Com essa garoa, temperatura baixa. O meu único medo nesse frio é que os atletas venham se lesionar. A probabilidade é muito maior. É, é verdade. Agora vai para o primeiro salto em 4,90. O argentino está participando dessa prova, o Dominique Johnson, que foi medalha de bronze em Santo Domingo 2003. Vamos lá para o lançamento de disco. E tem brasileiro, mais uma tentativa do Alessandro Costa Rosa, que por enquanto está fora aí da próxima etapa. Ele só está com a décima marca, portanto precisa dar uma melhorada, porque ele só fez 39,15, né? Queimou a primeira, a segunda não foi boa. Precisa melhorar a sua marca aí para continuar na prova brasileira. Não é possível acertar esse giro dele mais rápido. Mas eles estão preocupados. Eles estão fazendo giro muito inseguros. É uma pena, viu? Ficou curto, 46,08. Ele continua em décimo lugar. Portanto, ele vai ficar fora da sequência da prova, né? Apenas os oito que estiverem as melhores marcas. O argentino que estava ali se preparando para o salto com vara, que a gente mostrou ali no seu aquecimento ali, acabou escorregando. Se preparando tão meticulosamente, né? Pois é, nós estamos mostrando aí, recuperando a imagem para você. Como ele escorregou na hora do salto. Pode-se até se dizer, né, Lauter, que o grande adversário dos atletas aqui é o clima. Exatamente. Esse mix de chuva, vento, alta umidade, né? Tivemos agora há pouco mais uma medalha na ginástica rítmica, que ontem ganhou ouro por equipes, né? Agora começaram as provas individuais. Ana Paula Schaeffer acaba de ganhar a medalha de bronze. É mais uma medalha para o Brasil, para Ana Paula Schaeffer na ginástica rítmica. Aqui o Julián Henrique Angulo fez 50 metros e 79 centímetros o colombiano. E agora aqui na pista, bem à nossa frente, nós estamos tendo uma cena interessante agora, né? Vários funcionários aqui do Engenhão estão passando o rodo na pista. Porque daqui a pouco, pelo menos está programada para as 4h20 da tarde, nós vamos ter os 110 metros com barreiras. E a rapaziada está na base do rodo aqui, tentando tirar um pouco do excesso de água na pista. E o americano que estava saltando lá, o Jeremy Scott, também no salto com vara, também patinou, né? É mais uma vítima da pista molhada, né? Todo mundo patinando. Situação complicada ali para o pessoal do salto com vara. Assim não está complicada aqui para o pessoal do disco, né? O cubano, por exemplo, acaba de queimar também o seu terceiro lançamento. E agora vai para a sua terceira tentativa, o Ronald Julião, o outro brasileiro que está na prova do lançamento do disco. Ele que tem a marca de 53 metros e 54 centímetros, por enquanto ele é o quarto classificado. Está se garantindo aí para a sequência da prova. Mas é o Julião que não tinha muita perspectiva em relação à sua participação, está aí em quarto lugar. Agora o lançamento foi ruim. Mas de qualquer forma com essa marca aí ele está já garantido para a segunda fase. Onde só os que estiverem com as oito melhores marcas vão prosseguir. Os oito mais bem classificados. Uma coisa que é muito bacana destacar, mesmo com esse tempo ruim, o público tem comparecido. Tem, tem um público interessante. Até porque hoje é o dia final do atletismo, com muitas finais. E é um sábado, as pessoas têm mais disponibilidade para vir. Uma pena que o tempo seja ruim, né? Porque senão a gente teria certamente um público ainda maior aqui do Engenhar. Se ontem a partir das seis da tarde já estava praticamente cheio, imagina hoje, né? Lançamento do Darius Slowick, do Canadá, na sua terceira tentativa. Ele que tem como melhor marca, 57 e 37 ao segundo no ranking aí. Mas acabou de queimar também a sua marca. O chileno não conseguiu. Passaram os 4,90. Aliás, ele nem tentou. Ele veio fazer a corrida e queimou sem saltar. E quem está indo agora é o Dominic Johnson. Esse rapaz de Santa Lúcia foi medalha de bronze em Santo Domingo, em 2003. Ele que treina, mora e treina nos Estados Unidos, na Califórnia. Um ótimo atleta. Não consegue superar o Sarrafo em 4,90. E agora nós vamos ter uma nova tentativa do brasileiro. O João Souza. O João Gabriel Santos Souza. O João Souza. Nós vamos ter uma nova tentativa para o brasileiro João Souza. Você vê que as varas, né? Todos os atletas guardam ali. Estão embaixo desse enorme protetor de plástico aí. O pessoal vai se defendendo como pode. O Sarrafo está sendo recolocado ali, exatamente para que o brasileiro João Gabriel possa... Mais uma medalha de ouro para o Brasil. Medalha de ouro na vela. Ricardo Winnick, o popular Bimba, acaba de conquistar medalha de ouro na vela. Hoje é o último dia de competições. Portanto, medalha de ouro para o Bimba. E aí já estamos no apronto do João Gabriel Santos Souza. Ainda tentando superar o Sarrafo em 4 metros e 90 centímetros. Ele foi um slow motion, né? A subida dele continua lenta. Tanto que a subida dele parece que foi em etapas. Ele está revendo aí. De novo ele estava longe do Sarrafo. Ele estava longe porque não atacou com velocidade. E aí fica sem profundidade o salto. Ele está indo em uma altura boa, né? Ele está atingindo a altura necessária para passar. Mas na conclusão ali no fecho do salto. Ele só tem mais uma chance nos 4 e 90. O outro brasileiro da prova, o Fábio Gomes Silva, não vai participar nem desse primeiro salto, nem do segundo. Ele só vai começar a prova em 5 e 20. Vamos para a pista onde já temos aí a apresentação para a prova do...